Salve galera, apaixonadas por miniaturas e carros, eu sou o Leandro e vocês estão no canal Minis.car Meus queridos, sejam todos bem-vindos a nossa comunidade. Se você é novo, faça um tour, conheça o nosso canal que tem muitos vídeos legais, é um canal que nós falamos, mostramos miniaturas e carros, pode ver aqui atrás, está cheio de miniatura, tem projetos de carros, tem lojas de miniatura, vários vídeos temáticos sobre miniaturas, muitas coisas bacanas mesmo, faça um tour aí, que vale a pena. E rapaziada, o vídeo de hoje é um vídeo muito bacana, um vídeo que foi lá no Aras Toyota, no Motopark, a qual nós fizemos um test drive, experimentamos, a Oroch. Eu vou estar mostrando um pouquinho pra vocês, por fora, por dentro, como que é o carro. Eu tenho uma Toro, então, eu meio que... como que eu posso falar pra vocês? Vamos dizer que foi um comparativo, assim, por eu ter a Toro e andar numa Oroch pra ver qual é a diferença. Galera, tem muita diferença, né, a Toro tem muitas tecnologias a mais que a Amarok não tem, o motor da Oroch, eu falei a Amarok, né, falei errado, Oroch, aliás, é um pouquinho, é uns 15 cavalos a menos que a Toro, tá? Só que o que eu gostei aí, que vocês vão ver no vídeo, é a resposta, galera, você pisa, o motor tá pronto a te atender. A Toro, você pisa, ela tem um leg grande, então ela é suave, você pisa e ela demora pra responder, depois vem o Toro que é violento nela, principalmente se você pisar fundo, né? Mas a resposta, né, a reação ao pisar e ela desenvolver, é complicado, galera, né? Eles falam que é pra economia, né, mas claro, se você quiser, tem uma grana, quer investir, tem como você ir nesses programadores e tirar esse excesso de lag e até deixar um pouquinho mais forte. Apesar que eu não aconselho muito fazer isso, o lag talvez aconselharia, e aí foi gostoso, né, você pisa, você tem a reação do carro, você cria confiança. A Toro, eu fico meio assim com ela pra fazer cruzamento, qualquer coisa, porque se você pisa, não vai, demora um pouco. Então é estranho, então você já tem que ir matando esse lag dela, né, você já tem que ir pisando no pedal antecipado, tudo, aí ela vai pegar o torque e você sai. Que aí ela responde imediatamente, então tem que ter uma manhinha pra você ter o torque imediato na hora que você precisar pisar mesmo e sair. É chato, não é legal. Mas é isso aí, não vou ficar falando muito, vocês vão ver aí. A primeira reação minha foi essa, eu já falei, caramba, que legal, você pisou e respondeu. Mas aí depois ela deu um pouquinho de lag também, mas não se compara à Toro, a Toro é um lag absurdo, né? A Fiat aí podia melhorar isso daí, tirar um pouco desse lag, tá exagerado. Galera, acompanha o vídeo aí que tá muito legal, a nova Euroc 2023. Fiquem com o vídeo, fui! Fala galera do canal Minds.car, nós estamos agora no circuito aqui e vamos andar de Ouroc. Euroc, ou Ouroc, ou Ouroc? Ouroc, isso aí. E ela é 1.3 turbo, então é igual a Toro que nós temos 1.3 turbo. Vamos ver como que ela é aqui na pista. Dá uma pisadinha. Ah, respondi bem, hein? Isso aqui tem 170 cavalos, tem 10 cavalos a menos do que a Toro. A Toro é 15, né, no Ouroc, ela é 185. Só que o que eu gostei aqui, rapaziada, o pedal, você pisou, ela responde. Cara, a Toro, ela tem um lag, muito chato a Toro. O pessoal fala que é pra economia, né? Nossa, isso aqui você pisa, ó, ela já vai, ó. Tem resposta, ó, tá legal mesmo. Bem diferente da Toro, a Toro é mais tranquila. Depois que vem o torque. Tá legal mesmo, tá legal mesmo, tá legal mesmo. É que eu tava acostumado que a gente deu o rolê aqui com o Astra, né? Que o pessoal a gente fez por aqui. A gente faz mais uma volta, não tem problema. Aí, galera, eu me acostumei com o outro circuito que a gente tava fazendo. Isso tava pequeno demais, né? Tinha coisa errada ali. Mas aí vocês não deram, bom, vocês fizeram um anel esperto, né? Não lembro, hein, bota. Ah, deve ter feito. É, porque aqui tá contra o demais, também acho que é terrível. É, porque aí vocês saíram do box, aí vocês entraram, fizeram o externo, aí trazem o externo, passem por fora, e voltam pro box. O volante da Toro é mais confortável, esse aqui é mais pesado. Esse aqui é o que, só é drag, será? É, ele é drag. Meu, eu gostei de ser exposta. É. Esse aqui é igual ao Export, o Export você pisou, ela vai na outra. Ela tinha 1700 giros, menos de 2000 giros, já tá com uns 27 quilos e meio de torque já dele. A Toro tem 27 quilos e meio de torque, mesmo torque, só muda a cavalaria. É que é um pouquinho menor. É, mas é gostoso isso aqui, rapaz, tá no pé, ó. Ela deu um pouquinho de lag agora, mas a Toro tem bem mais. Eles falam que é pra economizar isso, tá? A pessoa falou, meu, você vai ter que fazer um rematezinho do pedal lá. Ah, ele sabe, né? Então, os caras tiram esse excesso de drink, né? Não, não, não. É, mas... Então, asauta que o deslizou vai ter que fazer um rematezinho do que o deslizante do Não, é, mas... É, mas isso aí não vai ter que fazer um rematezinho do que o deslizante do que o deslizante do que o deslizante do que tem. O que tem que ser onde eu temos hoje. Se tem muita trajetura na UROC, que não tem muita gente querendo andar com ela, o menino vai ficar muito chateado. Agora se pegar aquela lá o que? Outmutter? O Commander? Ah, Commander, né? Sim. Porque ela ali deve estar concorrida, né? A canha é bem legal, viu? Também. 2.0 com diesel, 170 cavalos, 37 kg de torque. É bem bacana. Agora é por cima, agora é por cima. É um por baixo, um por cima. É, a primeira é sempre por baixo, a segunda é por cima. Vamos aprender, rapaziada. Não zona ou indus comunitário? A galera adora zona, né? Tem uma brincadinha nova, o pessoal ficava lá, querendo dar 200. Assim, né? Quando a gente é novo, faz até muito. Tá mesmo? Isso. Perfeito. A gente que é novo, quer dar 200. É, o pessoal... O pessoal andando, pô, só isso? Quero ver esse carro andar, meu. Aí, galera, o painel da Euroc. Que bacana. Que açúcar? Vou mostrar um pouquinho pra vocês aqui, ó. Essa é a nova, né? A nova Euroc. Valeu, obrigado, hein, chefe. Gostei, rapaziada. Bacana. Me atrapalhou um pouquinho ali no circuito, mas não tem problema não. É isso aí, rapaziada. A torre é muito chata, cara. Ela tem muito lag. Você pisa, ela demora pra responder. Depois que vem, vem que é beleza, né? Mas ela... Ela demora pra responder. É chato isso daí. É isso aí, rapaziada. Mais um vídeo aí pra vocês. Vou colocar praticamente um test drive na Euroc. Gostei da resposta, viu? De aceleração. Bacana. Pesou a bichinha, já tá pronta pra te responder. Abração, galera. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fuuuui.